Chegou a missão pra gente fazer, na real Quem é que vai cuidar do bebê? Eu não sei, mas acho que até dá pra fazer É só a gente revisar, 10 minutos pra que eu não lutar Bem, bem, vou ficar zen, tudo dele cê vai Mas vê se não volta tarde, meu bem Se eu te contasse que eu sorri da noite A gente chega no impasse, mas Correm boatos pelo Japão O homem mais forte da geração Que sabe a história, conquistou fama e glória Tinha tantas mulheres que não dá pra contar Mas até lá eu... Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Na real, nem sei porque eu sou líder dessa droga de missão Meu lance é da porrada, eu nunca fui de contenção Tô mais pra agir no impulso do que planejar uma ação E tem quem acha que eu sou canhação Sou criação da vida Eu vivo como tem que ser vivida Ao máximo o atento mantém os papéis Você é forte, mas te falta ser mais leve nas escolas Depois te conto como eu quase falhei esses dois por dez Solto da espada, tá no oeste ou tá no sul? No sul do oeste, vale o teste Pego hoje o título Duas horas sem movimentar Mente em frente pra lutar São dois dias de batalha até te derrotar A real, nossa vida sempre foi num campo de batalha Não me admira ela ter morrido dentro dele Não importa o que aconteça, ela cumpriu o seu dever Pra que tanta tristeza, foi uma praxe Mas o filho sua mãe não te amava Ela nunca me amou, ela só amava a Zai Mas você vai crescer, vai achar alguém pra amar Vai ser um grande homem diferente do seu pai Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Bem, bem, vou ficar sem, cuido dele, cê vai Mas isso não vai tarde Meu bem, sou de contato Que sua rede é longe, gente chega e nem passa Bem, bem, vou ficar sem, cuido dele, cê vai Mas isso não vai tarde Meu bem, sou de contato Que eu sou rei do mundo, não tem nada que fazer Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Tive que matar onis bem Tive que matar gente do bem Derrota quem quisesse ser o maior do Japão Terrota quem quisesse ser o maior do Japão Terrota quem quisesse ser o maior do Japão Tive que matar gente do bem Obrigado.